O Descobrindo falou, ah, eu vim pra São Paulo em breve, eu vou levar um Série 6 Água Azul, um Phantom 4, um Canon R6 pra vender. Ô louco, cara, aí... Ó, uma dica, não fala isso na internet, não. Não, amigo. Não paga pra falar um negócio desse. É, a partir de agora o senhor já está... A gente sabe que existem fiscais que assistem esse canal. Eu tô te falando, já aconteceu, não com a gente. Não é brincadeira, já aconteceu. Então, não faça isso, tá? Espero que ele não esteja assistindo, muito menos olhando o teu, porque aí você vai entrar lá, vai ver o teu canal, vai ver o teu nome. Eu vou te contar uma pessoa, uma pessoa que foi... Ela foi buscada na esteira de mala. Ela tava demorando muito, fiscau foi na esquerda e falou, fulano, tudo bom? Vem aqui na salinha. Foi desse jeito. Mas continua. Segue a vida. Essa salinha é difícil.